Já de volta com o Estúdio Sate e agora a gente vai falar sobre yoga, não yoga como eu havia dito, yoga. Aqui ao meu lado está o professor Ricardo Sá que vai conversar com a gente um pouco a respeito desse assunto e daqui a pouquinho também a gente vai estar fazendo alguns exercícios, eu prometo que eu vou tentar fazer alguns porque eu não tenho muita flexibilidade. Tudo bom Ricardo? Bom dia. Bom dia a todos. Então fala pra gente como foi que começou a prática do yoga, conta um pouquinho da história. Certo, então o yoga foi trazido por Shiva há cerca de 7 mil anos atrás na Índia. Os discípulos de Shiva anotaram todos os ensinamentos dele que estão em manuscritos, que inclusive agora foram disponibilizados, estão sendo traduzidos inclusive. E a partir daí o yoga se desenvolve ao longo de milhares de anos, chegando até no século II com Patângela, depois de Cristo, em que ele sistematiza o yoga em oito partes, a gente chama de oito angas, chama Ashtanga Yoga. A partir daí o yoga se desenvolve ao longo da Idade Média, chegando na América no início do século. E aí depois se expande por todo mundo. E a yoga também tem alguma relação com uma religião, o budismo ou não? Olha, o yoga é uma filosofia, né? Que tem um cunho espiritual, busca o desenvolvimento espiritual do ser humano. O budismo é de 600 anos aproximadamente antes de Cristo. O yoga é bem anterior. Então o próprio Buda, Siddhartha Gautama, teve contato com os yogas, que aprendeu e depois desenvolveu uma linha, chamada budismo, diferente do que era originalmente o yoga. E quem que pode estar fazendo o yoga? Existe uma idade específica ou qualquer pessoa pode fazer? Olha, não. Hoje inclusive a gente tem yoga para crianças. Que são brincadeiras, mas que vão já preparando a criança para uma vida mais serena, mais tranquila. Com brincadeiras imitando animais, fazendo brincadeiras de respiração, de meditação inclusive. E pode para todas as idades o yoga é aberto. E como que é a procura pelo yoga aqui em Manaus? Aqui em Manaus está crescendo muito ultimamente. Inclusive com a chegada de muitos professores e a formação de novos professores aqui na cidade também. Na nossa escola há formação de professores. Então está crescendo bastante o público e o número de praticantes. Bacana. E é importante também a gente ressaltar que o yoga também, além dessa questão da flexibilidade, você falou, é uma filosofia e ela também traz muitos benefícios, não é? Sim. O yoga vai trazer, através das várias práticas, o trabalho sobre o corpo físico, com flexibilidade, tônus, alongamento. Trabalha sobre o sistema energético, sistema de chakras, sistema de canais de energia. Vai trazer benefícios à mente, através de exercícios de meditação, de concentração. Vai trazer benefícios ao campo emocional, veja, através das várias técnicas de respiração, mesmo as posturas e os cantos de mantras. Não sei se você conhece os mantras, são cantos devocionais muito antigos. Uhum. Que expandem a consciência, inclusive. E vai trazer esse foco no desenvolvimento espiritual, na expansão da consciência para uma compreensão mais profunda do universo. Entendi. No caso, por exemplo, eu. Eu sou uma leiga, não sei nada sobre o yoga. Eu posso simplesmente tentar fazer alguns movimentos ou eu preciso de um profissional junto comigo? Olha, no começo eu preciso de um profissional. Preciso, né? Porque existem no yoga várias técnicas de compensação de movimentos e de encadeamento dessas técnicas para que seja dado um benefício mais completo. Se a pessoa faz em casa sem orientação, ela corre o risco de ter efeitos muito mínimos. Já com orientação, você vai poder trazer essas várias técnicas, saber encadeá-las para ter um efeito mais profundo. Até porque não é simplesmente fazer o movimento aleatoriamente. Tem que ter todo o cuidado, tem que ter uma técnica, não é? Porque tem que ter toda uma concentração, não é isso? Concentração, tem cuidados com alimentação, né? Meia hora antes ou meia hora depois não se deve se alimentar. Inclusive tomar líquidos, tem que dar um tempo também para tomar líquidos. Então tem todo um cuidado de pós, né? Antes e depois do yoga, para que a gente possa ter um efeito realmente, como eu falei, mais significativo. A gente vai então agora para um rápido intervalo. A gente vai se preparar aqui para fazer um yoga junto com você aí de casa. A gente volta já.